O que é isso? 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 Eu estou a jogar bueno no Troll para não fazer uma stream de 20 minutos. Porque eu já sei que passa isto de face. É que ela mora aos 94% Para oração Justmet kijken Eu juro que não faço perpetua E eu juro que eu não faço perpetua E eu juro que eu não faço perpetua E irmich E assim O que é isso? não era preciso Future Funk Future Funk 2 ainda não tinha piada mas Future Funk a piada do do nível é mesmo 99 ah mas não sei não sei o que é que o que é que deu na cabeça do Jono para para nerfar não entendi nem parece um artista que está a spamar a Wave não digo o mesmo daquele 20% na Dog não vamos falar sobre a Dog já chega ao trauma que foi esta semana de stream certo? vamos admitir que Destruction of God foi um trauma para todos nós mas até foi engraçado ver-me a morrer nos vlogs diz lá não foi engraçado eu morrer ali nos 60s nos 70s morri duas vezes a 84 a pau do portal que não puxa eu agora colho para trás penso depois de depois de de passar o nível todos os fails desesperos isso tudo tem piada depois que conseguimos eu hoje olho para o vídeo da Destruction of God e rio-me quando eu vejo eu a morrer naqueles fails eu quase a comer os fones agora tem o bug de 73 a minha reação a minha reação foi incrível naquele bug foi uma das minhas melhores reações em stream sem dúvida mas a reação do do segundo bug de 84 também foi muito boa foi incrível quase que com os fones e se um 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 e um 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 Agora vai. Bicho que eu quase que morro ali. Cabo. Extreme Demon. Bicho que eu quase que morro ali. 243 Atempts. Ou seja, eu basicamente passei isto em... 10 Atempts. Tentos, gente... Tentos. Tentos, tentos... Legenda por Sônia Ruberti